E fala galera, eu sou o outro, mostrando aqui mais um podcast. Foi praticamente um podcast, segunda parte do podcast passado sobre a polêmica da Steam. E vamos apresentar a galera, tá aí o Carvalho. Fala aí galera, é nosso famoso papinho e agora com o resultado, né? O que acabou acontecendo depois daquela confusão toda, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a carta-resposta aí que o Moacir deu pra galera. Sobre a atitude dele nessa carta-resposta, a nossa opinião a respeito e vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tá aí o Igor. E aí pessoal, e antes que falem, a gente não tava comparando o Moacir com o Kiko, cara. Quem não entendeu a imagem do vídeo. Que aquilo ali era tipo, o Kiko meio com raiva, mexeu com a Steam e tal. Não, a gente não tava comparando ele com o Kiko. Que nem algumas pessoas falaram. Ai meu pai, eu vou deixar que ela. Criatividade é fogo, né galera? Pessoal, a joga tava comparando, não é isso não, gente. Já é a cara de assim, ah tá, é. Ah não, então eu tenho outra frase também. É, aqui é o Igor e eu tô com o Mishim de boa. E aí? Mishim BR? Não, americano, tudo certinho. Pago em dólar. Vamos lá galera, começando aqui. Primeiro né, Cavalho, agradecendo a galera que ouviu o podcast. O podcast por enquanto tá com, no YouTube tá com dois mil e tantos views. A galera fez esse download, né? É, foi o download que eu não sei ainda. E a galera gostou, a galera gostou do que nós falamos. A gente não acusou, a gente simplesmente mostrou que foi apresentado e tal. E a resposta da galera foi bem positiva. O que você achou, Cavalho? Cara, eu fico feliz que as pessoas têm entendido a nossa ideia, a nossa mensagem. A gente queria passar a ideia, não é de criticar a pessoa, não é de criticar a instituição, a seguinte. Tinha de criticar as atitudes que ele fez. Isso era a nossa principal ideia. O cara falou besteira, gente. Pelo amor de Deus. Ele falou assim, vocês me interpretaram mal. Pô, mas não foram vocês, foi todo mundo. Vocês quem? Eu, Luciano, Igor, todo mundo interpretou mal. A galera do Sidofania do Vasco, o Corinthians. É, então assim, infelizmente ele se expressou mal, né? E pagou o preço por isso. Depois disso, nós tivemos aí várias pessoas, várias empresas, vários... Comperam a sua associação com a C-Games. Incluindo a nuvem. Incluindo a nuvem, né? Que era o serviço digital que ele mesmo citou nas declarações polêmicas. E nós soltamos aquela parada aqui do registro, né? Isso aqui no... É, aquela paradinha lá. A filha ali é bizarra até agora. Não, a filha ali é bizarra demais. Mas não vamos entrar em detalhes nesse quesito, porque o papo agora é outro. E detalhe, outra coisa que eu quero falar também, que aqui, fica tranquilo que aqui o podcast não vai dar xilique. Aqui a gente vai falar normal. E outra coisa, por mais que o xiliquento queira achar que é sobre ele, não é. É sobre a Steam. Nós estamos aqui, a gente não faz monocast, entendeu? Para dar xilique. Aqui a gente fala o que tem que falar e por mais que ele queira botar na cabeça que é sobre ele, não é. É sobre o Moacir e Steam. Tá bom. Obrigado, Luciano. Você resumiu aí o que a gente queria falar, né? Eu sempre recebi. Resumiu e é isso aí mesmo, galera. É aquele negócio. O Moacir, ele fez umas declarações aí que ele foi muito infeliz, falou besteira, né? E a galera caiu de pau em cima dele. Sim. Ele mesmo reconheceu isso, né? Ele mesmo reconheceu isso na carta, tá? E assim, ele fez uma carta, que a minha opinião não é uma carta, é quase um... Pocket, né? Livro de bolso. Mas... Cara, o Carvalho, você sabia que tem muita gente que não sabe dessa carta? Claro, ele divulgou em um lugar só. Ele escolheu o xiliquento para divulgar a carta dele. Não tem xiliquento. Eu juro, eu não entendi até agora essa. Luciano, eu sei. Gente, eu vou dar nome aos bois. Eu acho que já está na hora da gente dar nome aos bois. Ele escolheu o blog, Consola de Jogos Brasil. Exatamente. Principalmente o Léo. O Léo foi um cara que apoiou ele desde o início, apoia até hoje. O Guilherme Gamer já ficou claro. Todo mundo sabe que... Ah, e tipo, nada contra ter mostrado para ele. Mas eu acho que nessa questão que envolveu tanta gente é que ter disponibilizado no site da Cid Games para todos. Exatamente. E outra coisa, ele não podia... Se ele quisesse divulgar essa carta, como ele divulgou, ele tinha que ter divulgado num podcast normal, não naquele escândalo que foi aquele podcast. Não, e Luciano, olha só, uma coisa, a gente, eu, eu fiz contato com o Moacir, por parte de, pela Sussu World, eu peguei o nome da Sussu World e falei, Moacir, o Sussu World está cedendo um espaço, se você quiser falar, você fica à vontade, que a gente está às ordens. É, que nem já falando, se não, né? Exato, ele tweetou para mim que não, que não preferiria não fazer, que ele ia fazer por um meio público, onde ele teria uma abrangência maior, porque ele falou que, olha, ele disse mais ou menos assim, eu já errei em falar e do jeito que fui mal interpretado, então eu vou fazer de uma forma pública para não ser novamente mal interpretado, tá? Beleza, cara, gostei da atitude do cara, ele está certo, errou, errou uma vez, não está querendo errar de novo. Mas errou. Calma. Cara, aí vai o cara e me pega um blog, um blog, um só, e divulga a carta dele. Gente, tem gente que até agora não sabe dessa carta. E é verdade, eu fiquei sabendo o que vocês me falaram. Exatamente, e por isso que ele continua tomando trolha. Não me engança. Ele acha que ele dá para passar para uma pessoa só, com a internet gigante do jeito que é, uma pessoa só vai conseguir divulgar para todo mundo. Ele tem que entender que carta, ele falou assim, ele ia fazer um negócio público. Público é para todo mundo. É. É, e... Mas e o que é que tinha nessa carta? É, bíblia, sinceramente, sinceramente. Ô Igor, vamos fazer um resumão, que eu não vou fazer isso, é uma foto de bolsa que não é uma carta. Ah, eu acho que estou igual a gente colocar o link da carta, assim. Não, vai ser posto no link, no site, lá no post do podcast, isso aí, vocês podem ficar tranquilos, tá? Exatamente. Ele fala que está pedindo desculpas, tá, pelas declarações, tá, ele falou besteira. Cavalho, Cavalho, você concorda comigo se eu resumir essa carta numa frase só? Fala. Besteira. E simplesmente ele colocou ali o que ele colocou que todo mundo queria ouvir. Simplesmente. É isso que ele formulou um negócio, ele formulou uma resposta, só colocando o que o pessoal queria ouvir. E você conhece o negócio do carta e cala a boca? Não, eu acho assim, ele pediu desculpa, então achei legal dele ter feito isso. E posso até dar uma outra chance pra ele, assim, mas acho que vai ser difícil depois de como aconteceu e do que aconteceu de eu continuar confiando assim. vai ter que suar pra mim. Eu vou te dar a minha opinião, a minha pessoal, tá, galera? Minha opinião de site, minha opinião de Luciano, minha opinião de Igor, minha opinião do Cavalho. Bom, essa carta aqui, ele diz o seguinte, olha, falei besteira, tá? Isso aqui era a minha, a minha, isso eu tô falando a vontade do Moacir, da pessoa Moacir, do que ele queria fazer pra organizar o mercado gamer brasileiro, tá? Pode ter sido com as melhores da intenção, intenções, pode ter sido pra favorecer não sei o que. Eu não sei, cara, eu não sou Moacir, não tô dentro da cabeça do cara. Mas ele chegou aqui e falou, olha, a minha intenção era organizar o mercado brasileiro dessa forma. A questão é que ele esqueceu de perguntar pro público. Ué, mas como que ele perguntasse? Toda hora a gente perguntava pra ele. E ele não respondia. Não, ele dizia que não podia falar. E acabou gritando a gente perguntar e falou que hoje é tudo isso. Exato. Aí, o cara queria criar uma regulamentação, ou determinada com um imposto específico, ou usar um imposto que a gente já tinha de forma reduzida. Isso aqui ele não deixou claro. Mas com as declarações dele falaram, eram isso. Não tem como negar. Aí o cara virou e falou, ele queria fazer isso. Que agora, que, desculpa o termo, voou merda no ventilador, agora ele vai fazer uma consulta popular. Ou seja, antes não era. Não, ele vai fazer agora, vai fazer por causa da merda que tivesse acontecido, não teria consulta popular. É assim, eu, sinceramente, a emenda ficou pior que foi nisso. Muito. Ó, quer ver as frases interessantes, ó. Eu gosto de falar interessante, ó. É, eu acho que ele já começou forçando a barra. Aí, o Lá Figueroa vim analisar informações devidamente e apaixonadamente, ele já começou forçando a barra. Por quê? Apaixonadamente? Ficou meio piega aqui. Tudo bem, né? Piega. Foi só amizade, mas vamos lá, né? De fato, não estava ciente de certas informações e não havia pensado em consequência da minha proposta. Aí já começa a primeira coisa. Como que um cara que é chamado por governo, para ser conselheiro nessa parte, não sabia das informações da Steam, nem pensou nas consequências da proposta. Isso aí, eu não fiquei meio assim, porque realmente ela ter servidor no Brasil como tem e ter suporte não é uma coisa anunciada, não é uma coisa tão conhecida. Igor, você não era obrigado a saber, você é jogador. A partir do momento que o cara, ele tem uma associação e ele está no governo e ele só faz isso, ele tem que saber. Ele está tratando do assunto, Igor, ele é obrigado a saber. Ele tem que saber. Ele é um cara que se ele... Igor, vamos lá. Você bota... Bota na posição do cara. Você é presidente de uma associação que trata do mercado de games no Brasil. Você está querendo mostrar para o mundo que o mercado de games no Brasil é uma coisa organizada, é uma coisa que pode dar certo. Aí tudo bem, você tem uma porrada de lojista que se associou a você, você faz campanhas para reduzir o preço dos jogos, maneiríssimo isso. Aí você vai mudar para um mercado que é a mídia digital. Porra, você vai trabalhar com distribuição digital. Você já viu isso? Não. Então o que você tem que fazer? Informar. Qual é a política disso no país? Como é que o país trata a distribuição de software digitalmente? É, nessa parte. O que é o mínimo? E outra coisa também. Ele chegou, ele disse o que eu não gostei. A notícia de que o governo está querendo regulamentar o download de games que foi apresentado informalmente há alguns meses atrás. Bicho, na moral, vou falar forte agora. Mentira. Sabe o que é mentira? Como a gente falou no começo, na época da C-Game, o próprio Consul de Jogos Brasil fez um vídeo em que o Léo entrevistou o Mark Chien. Se você pegar os 14 minutos e 45, se não me engano, você vai ver o Léo falando do imposto. Não, porque vai ter que ter imposto, né? Vai ter que ter imposto. O Mark Chien falou, não, é verdade. Isso em janeiro. Em janeiro. Isso, se não me engano, é de 2011. Então, eu não venho com essa de que ele não sabia, não. Que ele sabia sim. Nessa entrevista, você vai poder ver. Tranquilo, ele falando isso. Então, aí o Léo pergunta, então vai ter imposto, né? É provável que isso. Então, ali ele já sabia disso. Ele quer dizer agora que ele não sabia? Acho que isso aí que ele está falando não sabia que a Steam tem imposto. E que ele teria imposto. Vai continuar a ter. Ele está dizendo... Eu não vi essa entrevista. Aí, então. Ele quer ir regulamentar download de game. Tudo bem, ele não dá Steam. Mas a pergunta do Léo foi certamente essa. Certamente essa. Que a gente baixa jogo da Live, PSN e Steam e não paga imposto. Quando ele nem... Quer dizer, como também um cara de blog não sabia que OF é imposto, né? É, mas o engraçado, Luciano, é o seguinte. Você pega, por exemplo, um jogo sob demanda da Live, né? Você pegar um PES, por exemplo. 99, Cavalho, baixou. Baixou agora, porque estava um 79. É adequado. Está no 99 agora. Agora está no 99. Beleza, o mesmo preço da mídia física? Isso, o mesmo preço. Mas a mídia física eu pago imposto, não pago? Beleza. Olha a confusão de informação aí, entendeu? Porra, qualquer jogo na PSN, você ainda viu uma diferença maior. Por exemplo, você tem jogos ali a 40 reais. Aparenta realmente não ter esse imposto. Mas na Live, o game é o mesmo preço da mídia física. Exatamente. Entendeu? Não vale a pena. Não é, Igor. Não é isso, cara. O que mais te deixa o chateado é o seguinte. O que mais me decepcionou é a forma seguinte. É que nós, desde o início, chegamos e falamos. Cara, a gente está com o espaço aberto. Vocês querem? Ah, não. Eu vou fazer oficialmente no meio público, que é para não dar mais confusão. Bicho, o cara está certo, ele não está errado. Ele falou, não. Já falei para um cara só e deu conclusão. Aí ele vai e procura um parceiro direito dele. Ele não está errado. A PJBR é um parceiro da Cigame. Continua sendo hoje um forte parceiro deles. E fala, olha, eu vou fazer você para distribuir a minha carta-resposta. Tudo bem. O Léo, qualquer outra pessoa ali dentro, tem o direito de fazer um vídeo. Eu acho que o Guilherme Game também deve ter recebido. Não, deve ter, deve ter. Não sei. O Léo, ele tem todo o direito de chegar e fazer um vídeo e dar a opinião dele. Seja ela com avidez, com força, mostrando como ele fez. O Léo, ele tem o direito, ele está no direito do cara. Entendeu? Mas, porra, a carta-resposta até hoje não chegou para muita gente. Sim. Exatamente. Deve ter mais divulgação. Entendeu? Se foi em um lugar só, o cara fez um vídeo criticando todo mundo e todo mundo está errado e o cara está certo. Não é. Não, nesse próprio vídeo que ele criticou todo mundo, ele trocou a opinião três vezes. Mas, na moral, pra mim, a primeira pessoa que tinha que divulgar essa carta, sabe lá, gente? Era a FD. Ah, não. É, então, mito. Segundo. A segunda que tinha que divulgar era o Guilherme Game. O Guilherme Game, ele tem uma credibilidade no YouTube com a galera muito maior. E o Guilherme ia dar um jeito de divulgar a carta de uma maneira como ela tinha que ser divulgada. Não, assim, saiu um Gamer Point que no título tem Steam e tal, mas eu não cheguei a ver. Eu não sei se ele fala. Ele tem a opinião dele, ele falou que contra taxação. Ele é totalmente contra taxação. Mas, e que se realmente se confirmar e tal, ele ia continuar contra, mas sempre contra. Aí, ele deixou até uma enquete pra galera dizer se quer que ele fale mais ou não. sobre isso. Ah, tá, entendi. Não, mas é assim... Fala aí, nessa aí, ele vai ler a carta e deixa o almoço. Gente, todos nós somos contra taxação. A gente não quer mais imposto, muito pelo contrário. A gente quer que tire os impostos pra gente poder comprar jogo mais barato. Nenhum brasileiro hoje tem a ilusão que vai comprar jogo a 50 reais. Não é isso. Mas, porra, eu quero pegar um lançamento e pagar no mais caro 130 reais como foi Forza 4, Gears of War 3. Você sabe que teve uma reunião, a última época da reunião aí, da lojista, da C&A e tal, que até os jornalistas foram participar. E o próprio Moacir falou, 99 reais, esquece, nunca vai ter. Os lojistas concordaram que o preço bom, que todo mundo... Ah, esse que é o quê? Esse preço tá bom. 150 reais. Eu acho que dá pra cair mais, tá, Luciano? Vou ser bem sincero. Eu acho que 130 é um valor mais aceitável. Eu acho que 130 reais já dá um ar, um gasto, o gamer brasileiro. É, 99 era meio difícil mesmo. Por isso todo mundo ficou feliz, assim, né? Porque é muito barato. 99 tudo bem agora, 150 mesmo. É, não, 150... Cara, vamos mudar, 29 reais? É. Ou seja, eu for fazer uma conversão, daria... Daria de 60 dólares sem imposto e tal. Daria o quê? Uns 120, 110 reais, mais ou menos. É, por isso que eu tô te falando. 130 ainda acho que seria um preço mais razoável. Agora, 150 reais, você tá comprando hoje um jogo a 179, um bom lançamento. Entendeu? Mas você sabe o que é o mais interessante? Porque esse negócio da Steam, essa que eu tô usando a Steam, mascarou uma coisa. Eu esqueci de falar isso no podcast passado, ainda bem que a gente tá fazendo isso aqui pra eu lembrar. Tudo bem, o negócio da Steam já aconteceu, tal, tal, ele não vai matar a Steam, porque ele não é, primeiro, um, ele não é louco, e dois, ele tá vendo que se ele tentar, merda que vai dar, né? Então ele não vai fazer isso. Mas o negócio da Steam, mascarou uma coisa muito pior. E você lembra do Senso Game? Não. Você sabe que o Senso Game, você importa jogo, dá onde? Isso, eu já que lembro, nós começamos, nós achamos suspeito, dá onde, precisa dar o nome de onde você importa. E você reparou que depois do Senso Game, a galera dizendo da onde? Começou uma dificuldade de entrar jogo lá de fora pra cá, vocês não repararam? 90 dias parado na alfândega, e a gente não sabe até hoje que foi feita essa pesquisa. Agora nós estamos sabendo. É, a impressão que dá é que a coisa tá interligada, né, Luciano? Eu não sei se é isso que é tudo, né? Se fosse só essa questão. Ô Igor, ô Igor, é muita coincidência. Eu vou ler aqui, eu acho que é o segundo, deixa eu ver se é o segundo ou o terceiro parágrafo. É o segundo parágrafo, né? Ele fala que foi uma atitude inconsequente, o que ele fez, blá, 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 blá. E diz o seguinte, tudo aconteceu e está acontecendo muito rápido. O que ocorreu de fato foi que a partir do momento que a discussão se iniciou, comecei a reavaliar certas certezas que eu tinha sobre o que era melhor para o país. Apesar de nunca ser contra a Steam, eu achava que regulamentar o que se tem como uma farra em as nossas custas seria bom para todos, pois haveria geração de emprego pela distribuição digital. Desculpa, qual emprego? É downloadista. Vai ser alguém que vai estar baixando jogos. Ou você está dizendo o seguinte, que você acha mesmo, desculpa, que a Steam precisaria para lançar um site nacional, montar um servidor aqui dentro. Ia precisar de três empregos, o webmaster, o cara que gerencia o servidor, sei lá. Digo quatro, Ivo, tinha até recepcionista na sala. Ah, mas o Carvalho, não, terminando essa frase, e ainda ajudaram os lojistas, porque isso aí está na cara de que ainda tem como uma organização principal. Cara, eu volto a dizer, Carvalho, essa carta que eu tenho, a intenção... A intenção dele, quando eu estou falando a intenção dele, foi que ele está, essa desculpa aí, ele não está desculpando porque ele viu que tem merda, não. Ele está desculpando porque ele foi pego. Porque se ele não tivesse sido pego, se ele não tivesse falado nada, se ele não tivesse, se ele não tivesse visto, ele hoje já está com o mesmo pensamento que ele estava antes do programa Checkpoint. Eu acho que assim, é como eu falei no início, a emenda ficou pior que o Sonido. Eu acho que o que ele tentou fazer aqui, de se explicar, ele na verdade se expôs mais. Eu acho que a coisa ainda não cedeu tanto, acho que as pessoas ainda não comentaram tanto porque, justamente pelo que a gente falou, a carta não está difundida, a carta não está divulgada. A pessoa, qualquer pessoa que pegue e leia o texto dele, entende que ele falou, olha, eu falei besteira, desculpa. Mas ele deixa ao mesmo tempo que a ideia que ele tinha era errada. Poxa, porra, desculpa, seu Moacir, mas por que então você não parou para escutar os maiores interessados no assunto, que eram os gamers? Você, ou seja, na sua cabeça você bolou uma ideia, você tinha uma ideia, um plano de ação para melhorar o mercado gamer brasileiro. Então você só esqueceu de perguntar o que os outros achavam disso? É verdade. Acho que o que ele definiu... O que eu entendi lendo a carta foi isso, desculpa, não entendi diferente. Ele definiu agora o que vai fazer isso, né? E cats e coisas assim, que é o que deveria ter sido feito. Gente, olha só, você já paga imposto por download de software, tá? Eu trabalho com software Microsoft e quando uma empresa compra um software, uma licença, na verdade, ele compra o direito de usar aquele software. E quando você paga essa licença, você paga imposto. Vem na nota fiscal de compra, o imposto que você está pagando, e o EF, você paga mesmo. Você não deixa de pagar porque você só está baixando o programa. Você, na verdade, paga pelo programa em si. Você paga porque o software não é o programa em si. É o direito de você usar a ideia de outra pessoa. É isso que é o regulamento. Não, e detalhe. Poxa, já existe. Eu não sei o que ele quer regulamentar. Ele queria regulamentar mais. Ou seja, ele queria detonar... A ideia que eu tive, se eu estiver errado, desculpa. Tá? Eu peço que ele venha e fale pra mim. Cavale, ajudar os lojistas, cavale. É isso que ele queria. Entendeu? Porque, porra, a ideia que ele tinha era detonar o download, né? Ele queria acabar com o download, com a mídia digital. Ele quer dificultar pra galera ir para as lojas e comprar mais. Mas, cara, pelo amor de Deus. Eu vou te ser sincero, Luciano. Não ia dificultar, não. Sabe por quê? Porque o Brasil ia dar um jeitinho de baixar lá fora. Ah, VPN. Modo IP. VPN. Modo IP. Ou, infelizmente, ia pro piratari. Ia voltar pro game pirata, ué. Fazer o quê? Detalhe, detalhe. Desde aquele dia que eu tenho podcast até hoje... Um youtuber se manifestou sobre isso ainda. O único que fez isso foi o Carlão, BR. E o Léo com aquele vídeo que ele fez. Pra mim, é manifestação, né? Cara, vai pra aquele negócio. Machínimo, é que eu digo. A impressão que eu tenho é que as pessoas não querem se envolver em polêmica. Como eu já falei, todo mundo tem o direito de agir como quiser. Eu concordo. Não quero me envolver. Perfeito. Só não acho certo depois, como eu vi acontecer. Depois que a merda estourou, o nego chegar e sair dando porrada no Moacim. Porrada na Cigames. O nego criou blog pra boicotar Cigames. O cara vira pra mim. É que é maluco. É. Vamos boicotar o Ponto Frio. Não vamos comprar. Meu amigo, o Ponto Frio tá fazendo o que muitos logísticos deveriam fazer. Pra quem não sabe, toda a Cigames é que, esta feira, o Ponto Frio escolhe um jogo. O Ponto Pacto, o Ponto Capri 3, faz uma promoção. Essa semana foi o Ponto Frio. Na semana passada... Na semana passada foi o Final Fantasy, eu acho. Na semana passada foi o Final Fantasy, eu acho. Na semana passada foi o Final Fantasy 13. Oito e dois, oitenta e nove reais. É? Três e dois, maluco. Oitenta e nove reais. Semana retrasada foi Fifth Street. Oitenta e nove reais. E não é nada... E o bicho... Pode matar oquinho, hein? E detalhe, detalhe. Eu que eu tô falando, a gente que eu nunca levei esse negócio da série, você tá vendo que o jogo... Teve um engraçado, um cara que falou assim... Ah, não, pode criticar não o jogo justo, porque a Microsoft... Ah, não, foi por ela mesmo. Mas a Ubisoft... Ah, não, foi por ela também. Assassin's Creed tá barato, por causa da Ubisoft, tá? Então, o que que o... O que que o... Essa... Isso que o Márcio diz que... O que ele fez até agora? Por exemplo, a regulamentação que eles disseram que o jogo... O jogo não é mais regulamentório como o jogo de azar. Ainda é. Não mudou nada. Ainda não mudou, não. Você pode entrar na... Ai, eu esqueci agora a lei, Luciano. Se você conseguir isso e postar no link, eu te agradecer. Ainda é. O pessoal, no final do ano passado, falou que ia mudar, né? Lembra? É. Ainda não mudou. Porra nenhuma. Não tem problema com isso. Então, eu quero saber o que que foi feito até agora. Porque a gente não pode perguntar, porque... Quando a gente perguntar, nós somos bloqueados. Então, a gente não pode perguntar. Então, eu quero saber o que que foi feito. Além da gente ter descoberto o que quase seria feito. Essa merda aí. Ia ser feito. E eu continuo dizendo. Luciano, a gente, a gente tá falando os games em geral, tá? Nessa, o Ford, não como o Neguinho tem acusado a gente. É. E eu trabalho... Ah, eu não digo como eu falo não. Estou acostumado já. E... E é o que eu digo também. É o que eu digo também. Continuo dizendo. Esse negócio da Steam, por enquanto, acabou. Mas o das importações tá aí. Nada me tira da cabeça. Primeiro, eu nunca vi uma pesquisa desse censo e tal. Você importa, assim, da onde? E detalhe. E pior que eu fico com pena de quem respondeu. Eu respondi, mas como eu não importo, compro nacional... Não, você não sabe. Você não sabe por que eles fizeram informação. E, bicho, eu tenho certeza, Carvalho. Foi logo depois desse censo e o game, o dia depois, que começou as importações a dificultar. É. A pessoa começou a ficar preso 90 dias lá na alfândia e outra. É, Luciano, a gente não tem como provar e dizer que é, né, cara? Mas é Carvalho. É Carvalho, na moral, isso pra mim é prova. É uma prova que eu vou te contar. É só você pegar a frase do Moacir no Twitter e no Facebook. Abra o aspas, ele mandou o link que as contas estavam retendo e ele falou assim... E se preparem que vai piorar muito ainda. Bicho, isso foi uma afirmação. Isso antes... Ele afirmou. Você acha que ele afirmou sem querer? Ele tá sabendo o que tá acontecendo. O cara começou de fazer a importação. O cara vira e fala assim... Ah, então se preparem que vai piorar muito ainda. Você acha que não tem nada a ver. É, aquele negócio, Luciano, é pra bom entender. Eu não meia palavra vasta. Infelizmente não tem como a gente afirmar e dar certeza. Mas... 90%... As consequências... As consequências... As consequências... As coincidentes... Mostram que realmente tá acontecendo. Aí, em resumo, Garela... O restante da carta, ele fala quais vão ser as ações. Ele diz que as associadas da AC Games vão ser consultadas pra... Vai ser distribuído um questionário entre os games. Dos jogadores... Dos jogadores mesmo não falaram nada. Quantas... Quantos games tem no Brasil? Então, vamos botar pingo no i. Você vai consultar quem é seu associado. Quem tá próximo. Eles vão dar opinião. Ponto. Mas eles não respondem pelo mercado gamer. Eles não respondem pelo público. Desculpa. Será que vai ter uma coisa do público? Ah, Igor, se tiver... É capaz de fazer isso só pra dizer. Seria o mais certo. Mas, Igor, vai fazer isso só pra dizer. Eu espero... Tenho certeza. Vai fazer isso só pra dizer que fez. Ó, nessa imagem que eu também vou colocar no post... Que eu acabei de falar sobre ela aí... Tá assim, ó. Tá lá. Ele... Informação sobre a frase de encomendos da Amazon nos Estados Unidos. Aí, olha a frase dele em cima. Pra quem importa jogos, dou a dica de que vai piorar de muito. Aí, até que o menino me falou assim... Ah, Amazon não quer ver alguém pra cá, tá... Tem outros sites ótimos pra isso. Isso mesmo, pra mim, não funcionando de boa. Resposta do Moacir. Não por muito tempo. Lá embaixo tem outra, né? Lá embaixo tem outra. É, Agrippino. Você tem... Então você tem que ir pro PC. E também não vai durar muito. Aqui, ele fala... Esse José Agrippino, ele fala assim... Pra que melhorar o interno se o povo continua comprando o jogo há 200 mangos? E jogo velho. Vende lá fora 10, 15, por 70, 80 reais. E aí, achando barato. Aí a resposta dele é Agrippino. Então você terá que passar pro PC. E também não vai durar muito. Aí, Carvalho. Você acha que mesmo que isso não dá certeza de nada? É, é verdade. Ah. E outra coisa. Aí é que no final... Não é jeito que tá falando, não. Luciano. No final da carta, ele lembra que a função do conselheiro não é remunerada, tá? Que ele não decide nem cria leis. Sim, ele diz que tem até um trecho, né? É, que ele divide. Que ele divide a função dele de presidência de conselheiro. Falou, cara, em momento algum, alguém questionou. Eu, pelo menos, nunca questionei a capacidade do cara. Eu nunca questionei se ele tinha ou não talento, se ele podia ou não fazer alguma coisa. É, a capacidade eu tentando que o que ele conseguiu hoje, assim, de mobilizar todo mundo... Exato. Não seria qualquer. Não é qualquer uma pessoa que faz isso. Só que o que a gente questiona é... Você falou besteira, meu amigo. Você chegou na frente da câmera e fez caquinha. Desculpa, mas fez. Entendeu? Não tem o que discutir. É isso que a gente questiona você que tá questionando. E não fique achando que essa história vai morrer, não. Porque ninguém agora tá de olho. Não, aí é que tá, Luciano. Não vai morrer, não. As pessoas não vão esquecer. Aí é que tá. Toda vez que vai vir agora, toda vez que, por exemplo, se Games fizer uma promoção, seja ator legal, seja jogo justo, as pessoas vão ficar com o pé atrás. Ah, mas isso é muito bom, porque aí o pessoal não fica só que nem muita coisa brasileira. Fica que é só aceitando. É, tem negócio... Ah, o brasileiro tem memória curta? Porra, o gamer não tem memória curta, não. É. Tem minha, porque continuam focando aí. Eu lembro o final de jogo que eu zerei há 10 anos. Nossa. Eu lembro de jogo que eu zerei, né? Mas o bom é que o pessoal tá pipocando aí, tá pipocando aí a vírus ainda, as pessoas continuam falando tal, tal. Agora, o que eu quis levantar nesse podcast também, que eu tinha esquecido, é essa parada da importação. A Steam ocultou isso aí, mas a parada da importação continua. Porque continua sendo travada 90 dias lá, sem motivo nenhum, segundo plano do correio. Sem motivo nenhum aparente. Mas não é só games, não, tá? Eu, só, outro dia eu tava num ônibus voltando pra casa e escutei uma conversa de um cara que ele trabalha com isso e ele falou justamente isso, ó. Tá uma merda a importar, tá parando tudo em alfândega, a coisa tá um pouco complicada mesmo. É, não, eu sei que não é só games, mas nessa matéria que ele mandou mim, tava lá o cara do correio, botou assim, isso, principalmente games e artigos diretônicos. É, é, isso aí foi justamente o que o cara falou. Então, pronto. Tá. E, só pra finalizar, eu só queria falar uma coisa. É um recado. Esse é direcionado. É, CJR, a gente não tá aqui falando mal de vocês. A gente não tá aqui atacando vocês. A gente tá aqui comentando um trabalho que vocês fizeram e que vocês expressaram a opinião de vocês. Cara, você tem todo o direito de falar o que você pensa, o que você acha pro seu público, pro público gamer. E isso é legal, tá? Como a gente também... Como a gente tá fazendo, né? Como a gente tá fazendo. O que eu questiono é, o que foi divulgado somente por vocês, não deveria ter sido assim. Deveria ter sido divulgado mais abrangente, né? Por exemplo, eu não vi a UOL falando desse negócio. Não, a Arena Ig não falou, o UOL Games não falou, é... O Otaku... O Otaku falou... O Terra não falou, o Terra não falou. Da segunda carta ou da primeira? Da segunda. Da segunda ninguém falou. Ninguém falou da segunda. Entendeu? Então, assim, é uma coisa. Maneiro vocês querem ajudar os caras. Legal, vocês são parceiros. Então, tentem abrangir, tentem distribuir melhor a informação. Isso não chegou pra ninguém, cara. Tá todo mundo ainda achando que a coisa ficou à vontade. Entendeu? Fica a minha dica, né? Se é que serve alguma coisa, segundo o Twitter deles, eu não sou porra nenhuma. Então... Caraca, sério. Sério, sério. Depois eu te morto. E... 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 E peguem o Leandro com o Luciano, coitado. Não, bicho. Manda... Vem que eu mato no pito e estudo com o gol. Não tô preocupado. Ai, cara. Tô preocupado com isso, não. Cara, aqui a diferença é essa. Aqui a gente tem opinião, antes a gente expõe a opinião. Eu acho que ele poderia... Essa carta poderia ser apresentada de uma maneira muito melhor do que foi. Tinha que ser apresentada... Volto a dizer. Tinha que apresentar essa carta... Tinha que estar no site da Seguinte. E depois terá ser dado pro Guilherme Gamer divulgar. Não pro que foi dado. O Guilherme Gamer... Do jeito que foi divulgado, Carvalho, ficou muito mais negativo do que positivo. Com certeza. Mas o Guilherme Gamer não é assessoria de imprensa do Darth Games? É, mas mesmo que... Faz parte da... Não, mas então... Agora, enquanto a gente tava falando, eu pesquisei aqui, ele fez essa enquete se queriam saber mais. E aí que ele vai falar aí, e a maioria, assim, nessa enquete falou que sim, queria ver mais. Não, mas mesmo que ele não fosse assessoria da Seguinte. Ele, creio eu, por ele ser formado a jornalismo, ele sabe, ele saberia apresentar essa carta de uma maneira muito melhor do que foi apresentada pelo outro. Hoje em dia ele é o jornalista mais famoso de games, assim. E hoje em dia, depois dos erros que ele cometeu, todo mundo comete erro. Ele já sabe, ele já tá sabendo se guiar de uma maneira, e ele consegue passar o que ele quer, assim, no Zé da Xilique. Então ele que teria que ter divulgado aquilo. E aí eu digo a você que todo mundo e muito mais gente ia saber. Porque teve gente que não aguentou ficar 40 minutos ouvindo o cara querendo xingar todo mundo e querendo armar briga na BGF. Eu acho que o mais feio ali foi a forma como ele fez, cara. Ele virou e falou o seguinte, todo mundo é burro. A ideia que eu tive foi essa, todo mundo tá errado e ele tá certo. É... cara, desculpa. Quando... Ah, não sei, velho. Eu não quero comentar não, porque não vou acabar falando isso. Eu acho que, assim, pega leve, entendeu? Dê a sua opinião, mas respeita o de próximo. Sei lá. Acho que essa é a dica que fica. E na boa. Tá chovendo, tá chovendo. E na boa. Vai, seu microfone tá chovendo aí? Tá chovendo aqui? Vem, cara. Agora melhorou, agora melhorou. E outra coisa, Luciano. Ia ser legal se eles quisessem aparecer pra conversar. Ah, tá bom. Conversar. Aham. Troca o filtro, bandeira branca, tá? Bandeira branca, amor. Ah, eu não tenho nada contra eles. Acho que... Ah, eles tem contra a gente. É pra gente... ... ter opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Mas, ô, Cavalho. Ô, Cavalho. Não adianta, Cavalho. Cavalho. Ele bota na cabeça dele o seguinte... ... que as verdades dele são absolutas. Ele não é aberto. Ele não é uma pessoa aberta contra argumentos. Se você falar... Se ele falar A, você falar B, você não... Não, não, não. E ele vai defender o cacete de você. Você não lembra aquele podcast lá que nós fizemos nos Jogos Unidos? É, lembro. Nem me falo. Não adianta, cara. Entendeu? A pessoa tem que saber dialogar. A gente tá fazendo um podcast aqui, você vê que a gente tá conversando, a gente tá explicando, a gente chamou o Moacir pra avaliar. Não quis falar aqui. Mas a gente aceita a sua opinião. A pessoa que acha que a verdade dele é absoluta, que não tem como não tem mim, que não é a mim, tá bom. Não adianta conversar com a pessoa assim. Enfim, tudo falado aqui, opiniões nossas. Tem que frisar, são os caras já já... Tem que frisar, opiniões nossas. O que eu falei é opinião minha, o que o Carvalho falou a opinião dele, o que o Luciano falou a opinião dele. Isso sempre foi, né? Mas, enfim. Ele tem que frisar isso. Carvalho, mais alguma coisa, Carvalho? Acho que não. Acho que foi isso aí que a gente tinha que falar. Eu falei o que eu tava pensando, que eu tava querendo falar há muito tempo. Eu só espero, eu só peço que as pessoas não tenham memória curta, mas que saibam criticar. Eu acho que atitudes radicais, como a gente viu de criar blogs, pedindo que sejam boicote ação games e afiliados. E ninguém compre usando uma promoção tão boa que é essa campanha que o Ponto Frio faz toda sexta-feira. A gente põe o Free, tem nada a ver com o Jogo Injusto, não. Ah, e também apareceu lá pra mim. Siga, Jogo Injusto. Olha o louco. É, entendeu? A galera tá meio assim, viajando. Não, mas esse eu tô seguindo. Tô seguindo, sabe por quê? Não, na moral, o cara é muito engraçado, velho. O cara, ele não vem pra... É uma sátira, né? Pelo menos assim, é uma sátira. É um pouco de rir com a sátira dele. Mas tem uma galera, Luciano, que eu tenho visto, a galera tem batido pesado, mas pesado mesmo. Criticando, ofendendo, xingando. Revoltado. É, a galera é revoltado. É esculacho, galera. Não vamos pegar pesado assim, não. Vamos criticar, mas vamos criticar usando a cabeça, entendeu? Não vamos ficar saindo falando besteira, não. Vamos... Eu acho que sabe por quê, Carvalho? O pessoal revoltou pelo simples fato de... O pessoal apoiou, apoiou, apoiou. Botou o cara lá. Não, mas ele botou o cara lá. Aí, de repente, o cara vai e fala um negócio desse. Ninguém tem... Ninguém revoltou mesmo. E outra coisa que o Moacir tem que botar na cabeça também, que, gente, a maioria de ele ficar escolhendo sites pra divulgar essas paradas, gente, ele tem que analisar. E tem muito site aí que a maioria das pessoas que são crianças é criança de 14, 15 anos. Isso que ele tem que analisar também. Ele tem que divulgar pra todo mundo ler. É o que a gente falou, né, cara? A coisa ficou feia porque, bicho, meia dúzia. E nós fomos no turismo, o Carvalho foi no turismo, perguntou, deu espaço a ele pra ele vir aqui e falar tal, pra variar, não quis. Já é a terceira vez que a gente chama pra ele, abrindo espaço pra ele falar e pra variar ele, não, 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 não. Então, se ele não tá ligando, eu não ligo, não. É, foi então. Alguma coisa aí, porra? É, me adicionei na Steam. Tá de boa, por enquanto. Não vai ter JJ na Steam? Não vai ter JJ na Steam. É, sim, JJ. Galera que não sabe JJ, chama-se? John Jameson. O cara é o inimigo da Homem-Aranha. Poxa. Então, galera, essa é mais alguma coisa que você tem. Tá nada, a gente termina por aqui? Sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que ficou de bom tamanho. Então, galera, esse aí foi a segunda parte do podcast da Steam. Nós vamos ver se eu vou usar a imagem do Kiko de novo ou se eu vou trocar a imagem. Não, imagina essa coisa. Tô fazendo isso. O Google já tá planejando uma outra imagem, tá? O Google já tá planejando uma imagem nova. Não, não, não é nada. Agora ele vai colocar o seu Madruga agora. Agora uma imagem mais relaxa. Não, não bota a gente ficar de fundo no chat, não, tá? Vai dar ideia. Ah, não, eu sei o que o Igor vai fazer. Ele vai pegar e vai colocar a imagem do seu barrer falando Paga o aluguel da Steam. Não! Essa é que eu vou fazer a ideia, pessoal. Tenho certeza do Igor vai fazer a imagem. Paga o aluguel da Steam. Essa aí o Igor já anotou no caderninho. Tá guardado pro próximo. É, eu vou colocar uma imagem mais calma porque estamos de boa. Estamos bem. A Steam está boa. Os jogadores estão bem por enquanto. Falou bem. Falou bem. Tudo certo. Por enquanto. Tudo bem quando termina bem. Então aí você coloca lá o Paga o aluguel da Steam. Aí bota aqui falando assim, não. O bonequinho falando não. É, é. Então é isso aí, galera. Tenho mais um podcast aqui. Valeu. Aquele abraço e fui. Até o próximo. Falou. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.